Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eduardo.Cell Pessoal, no vídeo de hoje, vamos estar aprendendo aí como você pode estar dando choque em bateria aí, ou tá reativando e também como você pode estar ligando o aparelho aí, né? Na fonte de bancada, certo? Então já fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar tudo passo a passo, tá certo? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e lembrando pessoal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o treinamento que ele vai te ensinar do básico ao avançado como você pode estar trabalhando com montagem e manutenção de celulares, certo? Então vamos parar de enrolação e vamos para o conteúdo de hoje Pessoal, vamos estar aprendendo aqui como você pode estar ligando o aparelho na fonte de bancada, né? Como a gente usa muito isso, pessoal quando a gente pega a bateria, né? O aparelho chega aqui com a bateria também, né? Aí a gente faz o teste, liga e a bateria não pega, né? Aí a gente vai, tira, vê a vantagem da bateria, né? Eu vou deixar aqui, eu fiz um vídeo aqui como você pode estar vendo a vantagem da bateria, né? Vou deixar aqui nos cards acima ou na descrição desse vídeo, certo? Então se você não sabe, você vê lá, confere e depois você volta aqui nesse vídeo você viu, né? O nível da bateria como está a voltagem se ela estiver em menos de 3.7, né? Aí você pode estar fazendo aí a reativação da bateria, certo? Pronto, não fez? Aí como você vai fazer o teste para ver se o aparelho realmente está funcionando, né? Você removeu a bateria Como esse aqui, ó Está removido Certo? Aí a gente está aqui, pessoal Vai pegar a fonte de bancada para ver se o aparelho está bom, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó Aqui a fonte de bancada A gente vai estar ligando ela Se você não sabe usar a fonte de bancada, pessoal Eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz bem rápido, né? De como você pode estar usando a fonte de bancada E apresentando ela como funciona, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, certo? Então aqui, pessoal A gente vai deixar em Em 3 4 Vou deixar aqui em 4, né? Deixar aqui do jeito que está 4, 4 Aumentando um pouco só Dá só um pouquinho pronto 4, né? Aí eu vou deixar aqui Para vocês vejam Para vocês verem E aqui, pessoal A gente vai pegar aqui a bateria Ela já tem, ó Uma poluidade aqui, né? Indicando positivo e negativo, né? Então, pessoal A gente vai vir aqui Positivo e negativo, né? Então a gente vai pegar aqui, ó O vermelho, positivo Vai pegar o negativo aqui, ó Colocando aqui Certo? E como esse botão aqui está um pouco quebrado A gente vai estar ligando aqui, ó Ali, olha Pode ver que já ligou Ele ligou E aqui na fronte de bancada Fica consumindo Certo? Deixa eu ver aqui, Alvo Então aqui É... Tá ligando aqui o aparelho, né? Então aqui a gente vê Que realmente o aparelho está funcionando Mas sim que a bateria Ela está Descarregada, certo? Agora eu vou estar ensinando a vocês, pessoal Como você pode estar É... Reativando a bateria, né? Dando choque na bateria, né? Você tirou aqui, ó Você já viu que o aparelho está funcionando, né? Você tirou a voltagem da bateria A gente usa aqui, pessoal Também você pode estar usando Isso aqui É um carregador Portato, certo? Ele é muito bom Usar daí também Para esse tipo de bateria aqui Que é bateria removível, né? Aí você pode estar pegando aqui, ó Aqui tem dois ferros Certo? Positivo e negativo Aí você vai estar encostando aqui, ó Positivo e negativo E aqui, pessoal Você não precisa nem da fonte de bancada, né? Colocou aqui na tomada Né? Ele vai estar carregando Aparecendo aqui no ledzinho, né? Ou se não Você pode estar Usando isso daqui, né? Aí vai pegar aqui, ó Aí vem ele na fonte de bancada, né? Aí coloca positivo e negativo Agarrado nesses Nesses ferrozinho aqui, né? E vai estar dando choque na bateria, né? Quando você ver que chegou aí 3.6, 3.7 Você já pode estar colocando a bateria No aparelho E vai estar ligando E você pode colocar o carregador E pronto, né? Então eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica aí, pessoal E Até a próxima Valeu Fui 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 Fui